Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje começa assim, tem que falar abaixo que eu tô na casa dos outros Aqui eu tô num corredorzão, tá vendo? As pessoas moram aqui Mas vou passar meu primeiro Natal em Nova York, gente Eu tô aqui ó, toda arrumada pra passar o Natal na casa de amigos Tô aqui com um presente porque a gente vai fazer Amigo Secreto Quem acompanhou a saga do Amigo Secreto, que a gente foi lá testar a câmera E também comprar os presentes pro Amigo Secreto, gente O meu foi super fácil de comprar, mas o do Gabriel deu uma enrolada gigantesca Mas deu tudo certo e a gente trouxe esses presentes de Orlando pra Nova York Pessoal tá pronto aqui, então bora gente, bora porque é Natal Todo mundo pronto? Eu tô prontíssimo Olha isso, nossa, muitas sacolas É, bastante coisa pra levar ainda Eita, não esqueceu o presente não, né? Não, tá Ah, tô com a campainha que tinha aqui Ela doei Não, ela tá de boa aqui, cara Não, ela tá leve, essa daqui tá bem leve Bora, bora E eu aqui de boa Eu sou a responsável por gravar Eu quero ver na rua, tá todo mundo cansado pra cacete Nossa Nossa É, não sei o que eu vou pôr, isso não vai falar nada não Aí já tá com a gente, não sei o que eu vou pôr A gente volta tudo de novo Porque a gente esqueceu a máscara Os dois de máscara e a gente tá faltando alguma coisa Mais uma tentativa de sair de casa A gente esqueceu mais uma coisa Esqueceu o bolo em casa Meu Deus, será que a gente chega lá hoje? Quem é isso que eu parece mais? A Demi Lovato Qual é o nome da outra? A Alessia Carrance Bota a fotinha aí É, bota a fotinha aí Quem parece mais comigo? Eu sou o time Demi Lovato Eu sou o time Alessia, cara O time Demi Lovato Tá empatado Tá empatado, tá empatado Nossa, olha isso Não aparece nada Gente, depois de tudo isso Estou aqui com a pessoa misteriosa Apareceu, gente A gente vai passar Natal na casa do Rodolfo Melhor fotógrafo de Nova York Ai, gente A gente nunca viu a cena A gente nunca viu a cena E aí ele convidou a gente Gente, olha que gracinha que tá a casa dele Olha isso Sejam bem-vindos, gente Nossa, tá muito fofo, gente Tem a lareira aqui na televisão Tem meinhas Tem vocês na árvore de Natal, vocês viram? Tem a gente? Aqui Os 800 mil do canal Ai, meu Deus Olha que vocês faz aqui Ele que fez esse nosso ensaio, gente Ele que fez isso aqui Olha as meinhas aqui, gente Presentes Nossa senhora É isso, arrasou O que aconteceu no meio do caminho? Você pisou uma merda Depois de eu ir correndo Pegar a... Sim, esse foi o primeiro Você esqueceu o bolo em casa Esqueci culpa do Tyson Que deixou o bolo aqui na hora pra deixar Mas isso é o bolo A gente tava na estação Ai a gente teve que voltar pra casa Sim A gente teve que dar o bolo Mas aí depois choveu A gente ficou naquele dilema Pede Uber, não pede Uber Aí não, não vamos pedir Uber Porque parou a chuva Eu fui com a minha primeiro passo Que eu dei... A gente tem que ter sorte Chegamos Ok, o meu segredo é uma pessoa Que eu conheço há um tempo Não muito tempo Pra uma vida longa Mas já tem um tempo Ela é uma pessoa Ela Eita Que isso Porque a gente se identifica Porque a gente se identifica Em coisas assim Que a gente faz cotidianamente A gente tem isso em comum Né, gente? Então eu me identifico com essa pessoa Uma pessoa bonita Uma pessoa bonita Uma pessoa que não é mulher Biscoiteira Iiiiiiih! Uma pessoa biscoiteira Mas tem tanto biscoiteiro Ela tem que se comportar Moderado, né? Moderado Ela tem que se comportar Não é live Mas de um biscoito Então sou eu Porque ele é muito Não é o Jairo Aaaaaaah Eu já saquei Tá louca? Eu já fiz Aaaaaah Aaaaaah Você pediu chupote Esse é o melhor Pessoal do mundo Aaaaaah 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 A pessoa que eu tirei também Conheço Não há muito tempo Quase todo mundo, né? Eu gosto muito dessa pessoa Ela inspira muito Ela é muito trabalhadora 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 Que isso? Falou trabalhadora Ela é uma surpresa dele Que já sabia? Que isso? Uma caixa de papelão Nossa Uma barba é de um Nossa Arrasou Tá vendo? Tá vendo? Arrasou Amigo, essa era a última Barbie Mentira Aaaaaah Era pra você, cara Meu amigo Me inspira Sério, sério Me inspira mesmo Porque é uma pessoa Batalhadora Corre atrás do sonho Será? De uma pessoa De uma pessoa Que eu me apeguei muito Nos últimos tempos E que virou um homem Mesmo Eu sou muito feliz Dessas pessoas Estou muito feliz Dessa pessoa Entra na minha vida Dessas pessoas Então é residente Caralho Ihhhh 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 Ai meu Deus Essa pessoa faz uma rima muito louca Caralho 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 É o DG Oi Ai, é de Frozen Que lindo Eu sei que eu sou muito chato pra presente A Isa me ajudou bastante Ei Ei Eeeee Maú, véi Uuuu O que você quer? Nooo Que é? 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 Tem outro Caralho Deixa eu ver Meu Deus Nossa, ele tá segurando a manopla Caralho 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 Big Small Caralho 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 Vai que eu esqueci Puta que pariu Essa pessoa que eu tirei É uma pessoa que conheci há pouco tempo Ou seja, metade da sala Na verdade só a Isabela que conheci há pouco tempo Eu sinto que eu tenho pelo menos alguma coisa em comum Conheci há pouco tempo A gente conversou bastante da última vez que a gente se viu Mas é uma pessoa muito guerreira Eu tenho com certeza Acho que o geral que tá aqui é muito guerreiro Eu posso falar de todo mundo É uma pessoa que eu tô ligado E tem um interesse em música É por isso que eu acho que tipo Tem uma parada em comum comigo E aí E aí Acabou Acabou E o presente que eu te dei cara É uma parada que eu acho que você vai gostar pra caralho Porque é uma parada que eu acho maior Digamos assim, enriquecer uma poluição que você tem E aí É um Zopover Eu acho que é uma broca Essa polícia não tava ligada não Ai meu Deus Esse foi difícil Foi difícil Foi Pode rasgar Caralho 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 Olha só O Frank Esse aqui é o primeiro álbum E é duplo É duplo Caralho Não é você Então Meu amigo Eu também conheci esse ano Trabalha muito A gente tem muita coisa em comum Eu me identifico muito com ele A gente tá se dando muito bem E eu comprei dois presentes pra ele Caralho Eu sei Foi pensando em você É o Tick and Gyro Tick and Gyro Tick and Gyro Um desse Sério Mas eu achei muito caro O outro você vai gostar mais Cara que foda Eu tinha um desse no Brasil É Eu ia comprar esse Eu não comprei também Um ano É pra ler viu É pra ler É pra ler É pra ler O Rodolfo tava por trás de tudo Tava por trás de tudo Todos os presentes Cara olha isso É a mais cheirosa de todas Roheimers De todas que moram na Roosevelt E Ela é proprietária de uma ilha Oi você Ah Já sabia Trabalha bastante ela Primeiro de tudo Deixa a tia velha falar Não gosto de amigo oculto Vai dizer assim Rodolfo não quero participar Não gosto de falar Não gosto de comprar presente pros outros né Não sei comprar presente Nem de aniversário Nem de nada Aí vai dizer Rodolfo E se eu tirar alguém que eu não conheço Amigo eu te ajudo Você vai participar E também se você não quiser Ele é seu Ele joga em jogo Ele te obriga Mas enfim Só pra dizer Que a Marisa É um produto Eu não sabia dessa Novidade Mas assim Eu não fazia ideia do que comprar Não fazia ideia de nada Eu acho que você deve ser uma pessoa muito incrível Pelo que os meninos falam Eu não conheço Eu vou falar 15 minutos É Pela internet Ela é muito incrível Eu sei assim Agora personalmente eu posso dizer Tudo de melhor pra você É muito Feliz Natal Tem tudo de melhor no mundo E espero que você corra as coisas Que o Rodolfo comprou Ela tem que gostar Que criada E aí E aí para duas pessoas que vieram lá de Orlando. Ih, rapaz. Quem será, quem será? Esse presentinho que não é da Amigo Secreto, mas é para vocês dois. Puts, cara. É para vocês dois de Orlando. Vocês estão muito bem-vindos à nossa casa. Obrigado, obrigado, valeu. Desde o início, a gente quer vocês por perto sempre. Sempre. Obrigado, obrigado mesmo, de verdade, de verdade. Quem seja de melhor para vocês. Chora, chora. Gente, olha o que eles deram para a gente. Olha isso, gente. Livre de valores de Nova York e de Harry Potter. Mano, nossa senhora. Tem meia, meia de Natal. Olha o tanto de chocolate. Deixa eu ver. Olha isso. Que isso? Não tem ideia. Que isso? Ah, com careça, eu não sei não. Um cacau. Um cacau de boca. Sério? Sem tudo nessa meia, sem tudo. Nossa senhora. Nossa, muita coisa, cara. Que isso? Olha o mais ginda. Caralho, mais gindinha. Esse foi o teste. Irado, 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 irado. Caralho. Não copo. Nossa senhora. Caralho, que foda. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Ah não, o que que faz? O que que faz? Amei, 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 amei. Ai, que fome. Agora é vez de G, abre a minha. Deixa eu pegar a minha. Essa é a meia do Gabriel. Será que ele ganhou? Tá transbordando. Nossa, caralho. Que isso? Ai, que bonitinho. A gente me jogou, né? A gente viu aquele quem? Aquele quem de quem? Aham. Que foda. Mentira. Meu Deus. Vocês são muito loucos. Como assim, mano? Espírito natalino. Meu Deus do céu. Obrigada. Nada, gente. Amei, vocês também. Pode levar. Obrigado. Gente, eu esqueci de finalizar esse vídeo. Eu não acredito. A gente tava se divertindo tanto no Natal, que eu simplesmente esqueci de pegar a câmera e finalizar. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar o Natal junto com a gente. Rodolfo convidou a gente pra passar o Natal lá na casa dele, do Sérgio. E eles fizeram toda uma decoração. Eles deram vários presentinhos pra gente igual vocês viram. A gente fez amigo secreto. Foi muito especial, gente. Sério, foi muito, muito, muito especial. E eu fico muito feliz de ter podido compartilhar isso com vocês aqui no canal. Os meninos são demais. Eles receberam a gente na casa deles, tipo assim, com tanto carinho, sabe? Acho que a gente nunca se sentiu, assim, tão abraçado e tão em casa aqui nos Estados Unidos, sabe? Em três anos morando aqui, foi uma sensação muito única pra gente. E foi muito incrível, sério. Que Natal especial, que dias especiais. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo aqui no canal, gente. Mas então, é isso. Obrigada por ter assistido. Segue o Rodolfo lá no Instagram dele. Eu vou deixar aqui embaixo. Ele é um fotógrafo incrível, maravilhoso. As fotos dele são perfeitas. O ensaio que a gente fez juntos em Nova York. Gente, eu não tenho nem palavra pra descrever pra vocês o quão lindo tá. Então vai lá no meu Instagram. Vai no Instagram dele também. Segue a gente lá. E é isso então, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.